O motorista de um carro, ou a motorista na verdade, uma mulher, ela ficou ferida em um acidente hoje de manhã na BR-262, próximo a Nova Serrana. Segundo testemunhas, a motorista foi desviar de um gatinho. E aí, acabou capotando. Capotando não, né? Desceu o barranco também. Vamos ver? Roda aí. As marcas dos pneus ficaram no asfalto. O carro saiu da pista e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 5 metros. O veículo com placas de Itaúna ficou com as rodas para o alto. Testemunhas contaram que a motorista perdeu o controle da direção ao se desviar de um animal que cruzou a pista. Era um gato. Tinha um gato passando a BR. Aí ela foi desviar e rematou, encapotando, e parou ali. A motorista de 20 anos estava sozinha no carro. Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada para a UPA de Nova Serrana. A vítima está consciente, orientada. A princípio, ela está com suspeito de contusão na coluna cervical e algumas escoriações na face. Mas ela se encontra bem, consciente e conversando com a gente normalmente. O trânsito na BR-2002 não chegou a ser interrompido. Muitos curiosos acompanharam o trabalho de resgate. Bom, está bem também, graças a Deus, né? Que bom. Está legal, está tudo tranquilo. Assustou também, né? Foi desviado o animal, acabou descendo aí a ribanceira. Mas possivelmente estava usando os equipamentos de segurança. Por isso, graças a Deus, está bem. Caso contrário, poderia ter acontecido algo mais grave. Alerta, né, gente? Primeiro, essa questão dos animais é difícil. Por quê? Tem gente que não gosta de atropelar. Tenta parar. Em algumas situações, isso pode provocar acidentes. Mas se você atropela também, pode provocar acidentes. Ou seja, é algo que não tem como a gente, de certa forma, prever o que vai acontecer. Mas, graças a Deus, ela está bem. O pessoal lá de Itaúna, os parentes, né? Devem estar acompanhando a Alterose em Alerta agora. Já sabem que ela está legal. Isso que é o mais importante.